Disseram-me na formação do Benfica, filho de doutor não dá jogador. E afinal deu. E eu levei um bocadinho a peito e fiz tudo o possível para que desse. O que é que viram os seus pais para o porem a jogar futebol com 6 anos? Dizem que eu desde um pequenino já na praia quase sem saber andar que já ajustavam muito bem a bola. O que é que pensa um jogador quando ouve o seu treinador, o Guardiola, dizer que é insubstituível? Um motivo de orgulho e por isso que posso dizer que mesmo a extrafutebol que tem uma relação muito especial com ela. Provavelmente é o pior negócio do Benfica de todos os tempos, é a sua venda. Aí vem a parte um bocadinho da minha tristeza porque eu achei que o clube poderia me ter segurado de outra forma. É uma crítica explícita a Luís Felipe Vieira? Não, não só, não só. Mas é um grupo de 4 ou 5 pessoas que se percebessem de futebol, diria eu, que teriam visto as coisas de outra forma. Voltar ao Benfica para si é um dado assente? Eu quero. Se na altura ao clube me quiser, obviamente que as coisas vão acontecer. E se for o Porto ou o Sporting a contratarem-no? Era incapaz de jogar no Sporting ou no Porto, não vai acontecer. O que é que lhe traz a sua família? A estabilidade emocional é das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Este último ano, a nível profissional, eu ganho a Liga dos Campeões e ganho o Campeonato Inglês. E a nível pessoal, casámos-nos e tivemos a nossa primeira filha. Não sei como é que é possível repetir ou melhorar um ano como este. Eu acho que será muito difícil. É amado por todos pelo seu caráter e pela sua abnegação em prol da equipa. Uma das falhas na minha carreira é nunca ter conseguido ajudar Portugal num Europeu ou num Mundial a chegar um bocadinho mais longe e, portanto, é... O que é que espera desse 2024? Vão jogar para ganhar? Vamos sem dúvida. Está aqui uma responsabilidade bastante grande desta geração de ter sucesso. A antivedeta já venceu muitos troféus e chamam-lhe o Picasso do futebol. Eu tive a sorte do meu dom ser um dom num trabalho que me dá muito dinheiro. Portanto, eu sou é um privilegiado e, portanto, não há razão nenhuma para nós jogadores de futebol, neste caso, sermos vedetas. Bernardo Silva, primeira pessoa.